Olá! Olá todos! Olá! 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 Não está errada não! Vocês não eraram de canal! É porque hoje a nossa música é O Baile Masque, No Baile de Máscaras! Não sei se vou conseguir fazer o vídeo todo com a máscara mas o Baile de Máscaras! Quem canta? É um grupo antio-guianais, das Antílias e da Guyana francesa, da Guyane francese. E essa música, ela, dos anos 80, eles fizeram um sucesso enorme. Todas as turmas em que a gente cantou, Le Balle Masqué foi muito bom, muito bom ouvir. E a turma toda participa, porque é um ritmo muito gostoso. Como eu disse a vocês, eles se chamam companhia creole. Prestem atenção. Creole vem do latim criar. Normalmente era chamado creole. Quem nascia e vivia no país colonizado. Podia ser filho do colonizador ou ser o nativo mesmo. Eram os creole. Com o tempo, esse sentido foi mudando e virou a língua misturada. Por exemplo, no caso, o francês com a língua nativa. Tem até o creole haitien do Haiti, da Louisiana, La Réunion, Guadeloupe, Martinique. São os departements d'outre-mer francês. Então, graças à francofonia, a bendita francofonia, eu acho, que nós tivemos acesso a essa música tão gostosa. E depois, eu não vou dizer de uma vez, é o baile de máscara, esta máscara. A outra que nós estamos usando, porque não se pode dizer que é quando vamos ter de usar. Mesmo com a vacina, durante um bom tempo teríamos de usar essa droga. Falando no português, mas castiço. Com este calor, é melhor, é melhor do que pegar esse maledeto. E eles, já com mais idade, né? Eles agora fizeram uma música que é Sorton Masqué. Saímos mascarados, mas aí, com a máscara, é... Máscara para nos proteger do vírus, né? Que tampe bem o nariz, tampe bem a boca, que fique bem fechadinho. Eles fizeram uma adaptação com o mesmo ritmo. Eu vou procurar a letra e vou trazer para vocês. Agora, eu vou tirar esta máscara, porque ela é incómoda. Depois da... Ui, vem óculos, onde você pensa com o seu... Ah, queridos. Eu vou aqui, não pode ser. Não pode ser. Incomora. Eu vou deixar aqui esta máscara veneziana, belíssima. Belíssima. Uma coisa que dá. Então, começa assim... Ôê, ôê, ô bale. Ô bale masqué, ôê, ôê. No baile de máscaras, ôê, ôê. Ele dança, ele dança, ele dança. Ô bale masqué. Ele não quer pã. S'arrê-te, ôê, ôê. Dança, 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 dança. Então, no baile de máscaras, ela dança, ela dança, ela dança no baile de máscaras. Ela não pode parar de dançar, 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 dançar. Durante o ano todo, preparam as fantasias. É um verdadeiro prazer respeitar os costumes, os hábitos. Então, prestem atenção, na estrofe anterior eu falei, on prepara les costumes, as fantasias. Certo. Aqui eu falei, c'est un vrai plaisir de respecter les costumes. Coutumes, hábitos. Coutumes, modos, costumes. Sandrion, Sandrion. Que personagem é Sandrion? É a nossa gata borralheira. É a Cinderela. Por que Sandrion? Sandrion vem da palavra Sandre, cinzas. Então, essa princesa, a madrasta dela, todos nós conhecemos a história da Cinderela, ela, de formaldade, deixava a Cinderela, aquela dona de tudo, dormir perto das cinzas, perto da lareira. Por isso, é que chama Cinderela, em francês chama Sandrion. Em italiano é mais perto de cinza. Cenerentola. Cinzas. Então, Sandrion, Napoléon, Napoléon, Bonaparte. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, me plaît. Devine, devine, devine qui je suis. Aujourd'hui, aujourd'hui, je fais ce qui me plaît. Eu faço ce qui me agrada. Devine, devine, adivine. Devine, devine qui je suis. Adivine qui je suis. Derrière mon lu. Atrás da minha máscara, lu. Lu, mas Angela, lu não é lobo, é? Escreve igualzinho. L-O-U-P. É lobo e é máscara. Derrière mon lu. Eu, je fais ce qui me plaît, me plaît. Atrás da minha máscara, eu faço o que me agrada. Aujourd'hui, aujourd'hui, eles repètent. Aujourd'hui, aujourd'hui, tout est permis, tout est permis, tout est permitido. Tout est permis. Três palavras. Tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. C'est l'occasion rêvée de changer de partenaire. É a ocasião sonhada, na opinião deles, de mudar de parceiro ou parceira. Partenère. Pode ser o parceiro ou a parceira. Lembram? Os adjetivos terminados em E são neutros. Menino e menina, por exemplo, neutro, timide, calme, simpatique, antipatique, partenère, etc., etc. Então, é a ocasião sonhada, num baile de máscara, de changer de partenaire, de mudar de parceiro. Agora que eu estou olhando o meu brinco, isso aqui também é chamado caiole. É. Esse brinco, assim, de argola. Mas também é bucle do rei, como a gente já aprendeu. Superman, Superman, Spiderman. Escuta-me, eles falam Spiderman. Não, isso foi. Spiderman. Um pé sans voler, en gardant les pieds sur terre. Podemos voar. Um pé sans voler, en gardant, mantendo os pés no chão. Um gardant mantendo les pieds sur terre. Os pés no chão. É verdade. Você pode, por a máscara, por a fotografia que você quiser, com o pé no chão. Compris? Joséphine, Joséphine, Joséphine. A primeira mulher de Napoleão. Não a primeira namorada. A mulher namorada chamava-se Desiree. Eles se gostavam muito, mas ela não era da nobreza. A Joséphine era de uma nobreza, meio falida, da Martinique. A Joséphine era creole. E por ela, Napoleão se apaixonou. Como ela, nas fazendas do pai dela, na Martinique, fazendas de cana de açúcar, ela chupava muita cana, açúcar puro, e não escovava os dentes. Eu e Miguel Pereira, na minha infância, olha, chupar cana era coisa delícia. A gente ficava esperando. Quando eles cortavam, traziam os pedacinhos. Ô, delícia! Mas depois, desculpávamos os dentes. Mas no tempo da Jô, não tinha isso. E ela, Napoleão se apaixonou por ela, perdidamente, muito. Acho que foi, de fato, o único amor da vida dele. A Joséphine de Boarnet. Joséphine, Joséphine, Colombine, Colombine, Hoje, eu beijo quem eu quiser. J'embrace quem eu quiser. Eu beijo quem eu quiser. Adivinei, adivinei, adivinei quem eu sou. Atrás da minha máscara, J'embrace, eu beijo. Que je veux, je veux. Hoje, hoje, tudo é per mi. Tudo é per mi. Hoje, hoje, tudo é per mi. Tudo é per mi. Hoje, hoje, o bal, o bal masquê, e aí, oi, oi, e aí, e aí, volta pro refrão. Aí, vem. Joséphine, Joséphine, Dracula, Dracula, D'Artagnan, ou parte o mocheteiro, D'Artagnan, D'Artagnan, Sandrion, Sandrion, Jules César, até Jules César dentro. Jules César, Arlequin, Arlequin, Superman, Superman, Colombine, Colombine, isso que eu tô fazendo repetido é porque eles fazem isso. Napoleão, Napoleão, Bécassine, tem que parar. Bécassine é um personagem de história infantil. Vem da palavra Bécasse, que é um tipo de galinha. Mas, como é que eu vou dizer a vocês? Vamos, Angela. Na gíria, sim, na linguagem familiar, é uma boça, gordinha, bobinha, burrinha, chamar alguém de Bécassine. Vem de Bécasse, que é esse tipo de galinha. Normalmente é uma moça ingênua. Casanova, Casanova, Marilin, Marilin, a mongru. Marilin, Marilin, hoje embrasse quem eu quero, eu quero, devine, 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 quem eu sou? Adivine quem eu sou derrière meu loup. Eu quero, quem eu quero, eu quero, hoje embrasse hoje embrasse quem eu quero, eu quero, hoje embrasse tudo é pernil, 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 desafinado. Deixa eu ver se repete tudo. O bal masque, oê, oê Ela dança, ele dança, ele dança O bal masque Ela não pode Sarrete, oê, oê De dança, 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 dança O bal O bal masque Então vocês devem estar ouvindo Vocês vão ter a letra Mas procurem o clipe deles E eu vou Com a mensagem de Ângela Eu vou pegar a letra do sortou masque Saiamos de máscara Mas aí a máscara de proteção Essa aqui é só no carnaval Que este ano será em julho Se Deus quiser E correr direitinho, né? Então, esse bola masque é esta aqui Gostaram? Espero que sim Sous-titrage ST' 501